Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Itaú Personal IT Visa Signature, é o novo cartão do Itaú Alta Renda Personal IT é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá comunidade Alta Renda, Leandro o meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal e gostaria nesse breve relato agradecê-lo ao Leandro a toda a comunidade de Alta Renda pelas dicas e orientações em menos de um ano eu consegui adquirir 5 cartões de crédito inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green tudo isso graças às suas orientações e dicas grande abraço meu amigo, obrigado por sempre nos orientar gente, o Itaú Personal IT acaba de lançar o seu mais novo cartão Visa Signature o novo cartão do Itaú traz muitas novidades vários benefícios para o cartão de alta renda do segmento o cartão ele substitui a versão Visa Platinum que era do Personal IT e agora passa a ser então Visa Signature esse cartão fora do Brasil é um cartão voltado para a alta renda nos Estados Unidos e o mundo afora aqui no Brasil é a primeira vez que um banco brasileiro traz um cartão deste segmento para o Brasil para que vocês entendam, nós temos no Brasil a versão Standard Classic a versão Visa Internacional, Visa Gold, Visa Platinum agora Visa Signature e Visa Infinite, tá certo? então são as versões que nós temos no Brasil aí o Itaú trouxe então para o seu portfólio de produtos nós temos no Itaú então Visa Internacional, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinite no Itaú Personal IT nós temos a versão Mastercard Platinum, Mastercard Black temos o Visa Signature e agora o Visa Infinite para o perfil Personal IT para adquirir o cartão basta ser cliente Personal IT e preencher os requisitos de análise de crédito para ter este cartão anuidade desse cartão Visa Signature 12 parcelas de R$ 44,90 12 parcelas de R$ 44,90 para você ficar livre da anuidade desse cartão basta fazer um investimento de R$ 150 mil e isenta totalmente a anuidade do cartão limite mínimo nesse cartão R$ 5 mil o cartão então ele vem com o limite mínimo de aprovação de crédito de R$ 5 mil pontuação do cartão 1.5 a cada um dólar gasto e também você pode transformar os pontos em cashback na fatura além de poder trocar os pontos por vários benefícios dentro do shopping do Itaú onde você pode trocar por produtos e por milhas aéreas caso assim tenha interesse também vamos então a nota do Itaú Personal IT pela imprensa do banco Itaú Unibanco lança o primeiro cartão Visa Signature no Brasil cartão dará liberdade de escolha na destinação dos pontos que poderão ser transformados em milhas, desconto em compras ou cashback São Paulo, 6 de agosto de 2020 o Itaú Unibanco anuncia a chegada do seu primeiro cartão Visa Signature ao seu portfólio de cartões que estreia no mercado brasileiro no dia 12 de agosto com o acúmulo de pontos e a proposta de dar ao cliente a liberdade de escolha quanto a destinação deles que poderão ser trocados por milhas aéreas, eletrodomésticos ou crédito na fatura a chegada da Covid-19 mudou as prioridades dos clientes em muitos aspectos de forma relevante no financeiro o cashback que já era uma tendência antes da pandemia ganhou a atenção de um número maior de pessoas e passou a ser mais valorizado hoje portanto um cartão que reúne todos os benefícios que já era oferecido na verdade no Platinum e oferece a possibilidade de pagar menos na fatura tem ainda mais valor para o cliente afirma Carlos Formigari diretor do Itaú Unibanco cliente do novo Itaú Personality Visa Signature em isolamento social ou que independentemente do momento atual preferem a comodidade do delivery vão se beneficiar neste primeiro ano de lançamento com desconto da Rapp Prime 2 na assinatura do plano anual do aplicativo eles pagarão 70% menos e terão entregas grátis e limitadas para compras a partir de R$ 30 outro benefício do cartão estará na contratação do Connect Car com 18 mensalidades grátis em até 3 adesivos válido para contratações feitas ainda em agosto quem já é cliente da marca também ganhará trocando a forma de pagamento do serviço para o cartão Visa Signature além disso o público do novo produto contará com todas as vantagens oferecidas pelo Visa Platinum terá maiores coberturas de seguros e benefícios em viagens para casos de atrasos de embarque em voos atraso ou perda de bagagem emergência médica no Itaú Personal IT nosso foco é oferecer experiências exclusivas e marcantes sempre a oferta do novo Visa Signature é mais um exemplo dessa estratégia e reforçar nossas celebrações de 25 anos do segmento de alta renda do banco ao entregar mais benefícios aos nossos clientes explica Felipe Wei diretor do Itaú Personal IT o Itaú Personal IT Visa Signature estará disponível nas operações múltiplo débito e crédito ou apenas crédito com a tecnologia por aproximação Aproxime Pag NFC e vai acumular 1.5 ponto no programa sempre presente a cada 1 dólar gasto no cartão titular ou nos 3 plásticos adicionais em compras nacionais ou internacionais incluindo as realizadas em sites estrangeiros cliente da U Personal IT com investimentos a partir de R$ 150 mil serão isentos da anuidade do plástico com o lançamento todas as vantagens do novo cartão migram automaticamente do Platinum com exceção da tecnologia de pagamento por aproximação portanto não há necessidade de cliente pedir um novo plástico este será entregue em pedidos por segunda via ou na renovação complementa a oferta do produto Visa de segmento Itaú Personal IT Visa Infinity que entre outros benefícios oferece o acesso a salas VIP lá onde quer portanto está aí a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco referente ao novo cartão Visa Signature este que eu estou mostrando mais uma vez na tela do vídeo lindíssimo cartão cartão top 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 com esses benefícios que o Itaú Unibanco vem oferecendo para vocês referente a novidade do Visa Signature para o Itaú Personal IT portanto o Visa Plat sai fora do sistema do Itaú Personal IT e mantém o Visa Signature que é o novo cartão no Brasil pela primeira vez no Brasil chega essa versão do cartão Signature fora do Brasil já existe normal aqui é a primeira vez primeiro banco no Brasil a trazer esta modalidade para o segmento Personal IT e caso você tenha interesse de dar o upgrade para o cartão Visa Infinity converse com o seu gerente fala com a central atendimento fala no chat tem vários canais que você pode conversar e solicitar o upgrade para o Visa Infinity que te dá dois acessos grátis a salas VIP lá onde é aqui tá certo? pessoal tá aí para vocês mais uma novidade do canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para o nosso amigo Diego da Serra Espírito Santo um abraço Diego para o nosso amigo aí Cláudio dos Santos São Paulo Capital um grande abraço Vini Imperador um grande abraço para você também Edinho toma juízo Edinho um grande abraço Guilherme Ramos um abraço para você também Alessandra Vieira estamos de olho um grande abraço para você também Filha de Oliveira minha querida um grande abraço Fabiola Amon um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto